Olá pessoal, meu bom dia! Amante da pitaia, meu nome é José Luiz do canal Cultivando Pitais na Varanda e estou aqui hoje para ensinar vocês a fazer uma armação para colocar na copa das pitaias. Então pessoal, enquanto o vídeo não começa, aproveite para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Aliás, para início de conversa, precisamos de listar algum material necessário para fazer a armação da copa das pitaias. Um pneu aro 26, uma madeira de 64 cm, duas madeiras de 49 cm, dez pregos médios e dois parafusos pequenos. Então pessoal, aqui pelo nosso projeto, a armação vai ficar mais ou menos assim, já está pregada, a estrutura será essa. A estrutura foi muito bem pregada, vou observar aqui os locais onde levaram pregos, essa tábua central ela ficou nessa posição que ela vai ser é pregada no na haste que tá lá no novo áudio então pessoal isso aí foi o resultado final da colocação da armação de pneu de bicicleta Aro 26 para a copa da pitaia desenvolver não esqueça de inscrever-se no canal curta o vídeo e deixe um comentário para que a gente possa tirar alguma dúvida que vocês tiverem obrigado para reforçar a estrutura eu usei esses parafusos aqui para reforçar a estrutura eu usei esses parafusos aqui na madeira de fixação para ficar mais firme usei dos dois lados tanto aqui como atrás ficou bom